O que foi dito, beijo, foi pensado, sobra Não põe culpa no seu corpo Aqui com a bala arrastada, cheiro de balada Deixou com uma bala pra disfarçar Gastou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Do seu corpo não Chega, bebê! O que que ele é bem? Gustavo Linho Canta mais, gente, canta! Ah, lindão! Não põe culpa no seu corpo Daqui com a bala arrastada, cheiro de balada Deixou com uma bala pra disfarçar Gastou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Do seu corpo não Do seu corpo não Gustavo Lima, ô moleque!